A escolha de Deus não foi para que você vivesse de qualquer forma, mas Deus nos escolheu para vivermos de maneira santa e irrepreensível aqui nesse mundo. Quando fala irrepreensível, não pensemos em perfeição, porque todo o restante da Bíblia vai nos dizer que os escolhidos também pecam e há exemplos claros de escolhidos que pecaram e pecam, mas quando fala de irrepreensível é que o alvo de Deus é que esse povo não seja conhecido por ser um povo mentiroso, fofoqueiro, desonesto, imoral, desobediente, avarento, perverso, impuro, pervertido, não, mas um povo que anda diante de Deus, que ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus, foi para isso que Deus escolheu, esse é o alvo da escolha de Deus, as implicações disso são muito graves e sérias, há pessoas que acham que são eleitas, que fazem parte desse povo eleito, mas a vida delas não mostra nenhuma eleição, como é que se sabe que você faz parte desse povo escolhido, se Deus escolheu esse povo para ser santo e irrepreensível? Você não pode viver uma vida de imoralidade, de fornicação, de mentira, de prostituição, de impureza, de adutério, de desonestidade e ainda ter o desplante de dizer que você foi escolhido por Deus para fazer parte do povo dele.